vai dar certo a nossa visita no parque e no viage? deixa eu mostrar o qual é o viage aonde que é o viage? no viage vou mostrar aqui ah o viage é do lado do viage aquele que fica deixa eu mostrar é? do lado nosso é é ah o raio lá? não não o curupira porque nós esse aqui ó deixa eu mostrar deixa eu mostrar aqui ó é vou mostrar aqui tudo certo? bom dia a 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 uma garrafa será que é uma garrafa mesmo? uma garrafa e meia, tem como ter meia garrafa? não então que meia será que ela está falando? que meia? meia, uma garrafa e meia 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 ou seja ele já tinha uma garrafa e uma meia um par de meia, um pé de meia né então garrafa e meia, ou seja ele ficou com duas garrafas e um par de meias ou duas garrafas e duas meias é, mas é raciocínio, é a ideia é essa mesmo eu vou vou mandar lá tá calor? deixa eu esquentar tá calor? deixa eu esquentar ah, já vi se eu entrei, eu acho que é essa baixinha que a minha frente é uma colega a minha frente é uma eu vou sair eu vou sair a minha frente é uma ai, essa foi tive que sair quatro ah? não, não, é deixa eu girar e ai? é 3, 4, já foi. A dona falou 12. Você lembra, Dani? 12. Mas não tem 12 aqui. 12 não pode ser. 12 não. Ou é 5, ou 4, ou 3, ou 6. 3, 4, 3, 4. Já tem 4, tem 3 e tem 6. Não, eu não falei não. Não, 3 e 6. Alguém acha que é a outra? Eu acho que é 3. Eu não sei quando vai ter mais. É, né? Entra 1, sai 1. Entra a segunda e sai 12. Entra a terceira e sai 4. A terceira. E entra 4. Então, é só você entender, né? Escrever aqui. Você entender. Aqui, ó. Ó. Primeira vez, ó. O cara, eu entro, saio. Saio. Entro. E trás. Saio. Entro. 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 Então, 3. Porque, olha o que ele está falando aqui, ó. Ele não pede para você quantas vezes você... Sai sair. O que ele coloca aqui? Ele entrou. Quantas vezes eu tinha que sair. Sair. 3 vezes. Entrada. 4. Então, se ele perguntasse quantas entradas... Você já está com a resposta, né? Mas ele fala sair. 4. Sai só. Para entrar 4, tem que sair 3. É isso. É, tem que pensar. E essa para fechar. Essa é bem legal. Agora, se ele falasse, ó. Ele está lá até hoje. Ó. Se entrasse 5 vezes, quantas vezes sair? 4. 4. Porque eu não saí. Só para entrar obrigatoriamente tem que sair. É. E aqui? Para não ter conta. Ah, é conta. Tá bom. Não tem conta. Não tem conta. Não tem conta. Sou tia. Sou tia, sou mãe, né? Sou tia. Sou tia. tem, tem resposta eu e aí irmã já temos uma alternativa irmã e aí, e o restante opa, desculpa perdão, perdão aquilo ali, tá, aquilo ali, a gente faz alguém falou avó alguém falou irmã, né irmã o que mais? o que mais? o avô é irmão não é tia não, gente eu sou tia do neve pode ser, oi e aí e aí e aí, já mataram? é avó é avó é mãe, é tia loucura, né ó, faz assim mais fácil digamos que você tenha um irmão meu irmão chama Gabriel esquece, lembra da minha dica sempre fragmenta, divide em partes sempre é direto, você não vai acertar ou dificilmente vai acertar divide em partes quem é a sogra não esquece o banho aqui ó quem é a sogra da esposa do seu irmão? você tem um irmão é minha mãe o meu irmão chama Gabriel quem é a sogra da esposa do Gabriel? é minha mãe, ué quem que é a sogra da esposa do meu irmão? é minha mãe é o seu irmão do cara quem que é a mãe do cara? é a mãe aí olha a pergunta que eles são quem é a mãe? da mãe quem é a mãe da mãe? quem é a mãe da sua mãe? a sua? a avó vai por partes vai por partes é, é na mosca, né tá bom? e essa aqui é a mais simples e fácil de todas essa aqui é a mais fácil de todas muito zero e é toda a minha dica, né adora e viu a galera esse táxi tinha gente, né é uma perua, né oito? 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 vai oito? 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 eu não posso falar é o que tá, eu vou falar eu não posso falar entendeu? tive um concurso tá a pergunta você tem que fazer eu vou falar eu vou falar mas não agora só a resposta é a do, né 7, 8, 9, 10 8, 8 8, 8 8, 8 8, 9, 10 8, 9, 10 8, 9, 10 8, 9, 10 Alguém acha que é 7? 7 7 8, 9, 10 8, 9, 10 8, 9, 10 9, 10 Já tem 8, 9, 10 10, 9 8, 9, 10 Fechou? Resposta certa Ó Quanto eu entrei no táxi Encontrei 9 na sajeira Está aí tudo bem, né? 9 Depois de alguns minutos Desceram 2 Quanto é 9 menos 2? 7 E entra 1 7 mais 1 É 8 A resposta certa é? 8 9 Eu entrei É 8 10 10 É 8 Eu entrei, ó O que que é? O que é? Eu não sei Mas aqui Então, se vocês quiserem Pode fazer direto Quando eu entrei, já mora Ou seja, mais um, mais dez Dez menos dois Oito, mais um Quanto? Tanto faz você colocar no início ou no final Tem que colocar essa pessoa Para fechar tudo e passar régua Fechou? Curiosidade, né? Bom, beleza E aí, tinha outras Eu vou mandar no grupo Em outros exercícios Esse aqui, então Está aí Quem jogou o palitinho Quando era mais Jogou? Você não é peça Eu já vi Já fez? Ô, Cláudia Você já pegou? Você já pegou? Acabou ele Ah, minha mente Não é peça Ninguém pegou, né? Ninguém pegou? Isso Isso Bora Deu? Ah, está fazendo Hã? E aí Mil? Mil? Não, não Não, não Mova dois Ou seja, você vai ter que Mexer aqui, Lucas Esse pauzinho vai para lá Aqui, vai para lá E... É, para não ter mesa Tirar daí Mexer os palitinhos Ah, isso Isso não cai Cai em entrevista Associação lógica Cai em entrevista Claro, não esse específico Mas cai Para você pensar Concurso cai Não, não Não, não É, inclusive está aberto ainda E tem seguro de travios Está aberto O de travios está aberto Eu te falo Eu faço Cavios Vários perdos Mesmo superior É Ósio da frente 7 Eu acho que é mil Mil Mas é 28 Não sabe Eu gosto Não, mas como eu faço isso? Ao clovem Eu tiro Como é que funciona? Posso falar? Pode, lógico. Eu tiro um do sete. Um palitinho do sete. Um alto, tem três. Qual deles? O do cima lá. Esse aqui. Aí fica um. Aí depois eu tiro um do oito para tirar para ficar seis que é o do lado direito de cima. Esse? Isso. E coloco no meio do cinco e o oito. Esse vai entrar cá e esse vai entrar. Vai ficar quanto? Mil e dezesseis. É isso? Seis ou dezenove? Seis ou dezenove? Seis. Parabéns. Parabéns. Ó. Hã? Aqui, ó. Olha. Resolução. Lembra que tinha um aqui? Exatamente. Era o sete. Esse que estava em cima eu tiro e levo para cá. Aqui era o oito. Tirei um pauzinho aqui do oito para virar o seis e me trouxe para cá. Automaticamente o que era sete vira um. O que era oito vira seis. E aqui não tinha nada vira um. Tirei um pulga, sabe? Aqueles os ve-res. De qual? Do P. Ah! Esse. É o próximo. Já que vocês são tratados. É difícil mesmo, sabe? É. É difícil. A maioria das vezes se quando ouve é de mais de supermoração. Por que eu não conheci? Tem o que poder ver. É. É, assim. Isso. Vou explicar. O que eu não consigo? É tipo treino. É, tem que treinar. Isso aqui não... A não ser que você já brincou muito disso, ou que você apoge nuvens, ou tenha facilidade. Tem que treinar cartas. Tem que treinar. Muito, não adianta... Por isso que eu faço as aulas, para a gente treinar. Então, olha. Lá no concurso, ninguém ia te mostrar isso, mas eu vou facilitar. Mova três palitos, ou seja, tem um tanto aqui, você tem que mexer três palitinhos, e fazer o peixe nadar do lado oposto. Ah, não é para cá. Se ele vai para cá, o que é o lado oposto? Ah, não é para cá. Ó, já está nadando para cá. E os dois palitos na frente, e joga para cá. Aí, o que é assim? É, olha os dois na frente. Os dois lá para o outro, da cabeça do peixe lá, ó. Joga para cá. Esse, esse, para cá. Ah, para cá. É, os dois assim. Não tinha acordado ali, ó. Eu não sei qual ponto tirar ali, eu tive que os dois alunos e apanhar para o fundo. Aqui no rabo dele, eu vou andar para trás. E aí, pega o descirinho, e de baixo, e joga o outro. Não, mas, ó, eu posso mover? Três. Só três. Três. Só três. Só dois. Eu tenho dois, dois, a ponto e o de cima. Dois é fácil, né? Dois, a ponto e o de cima. Dois, a ponto e o de cima. Tá certinho. E aí, quem faz? To de uma. E aí, Fábio? Ditinha, vai de cima. Não, não. Não, não. Tá certo. Tá certo? Como é que é, então? Tira os dois da ponta. Quem tá aqui? Onde é isso aqui? Não, na frente, ali, ó. Da cabeça do peixe. Aham? É. Não, não, não. Não, não. Joga esses dois aqui, ou joga aqui. E esse aqui, esse aqui, joga aqui, ó. Aí o outro, eu digo, eu vou jogar o outro baixo. E o outro de baixo, tá aqui? Então, fazia a direção. Lembra que é a direção eu posso? Fazia esse aqui. Hum? Isso. Pode vir aqui, é mais fácil. Entendeu? Porque realmente Mas e esse? Pega os três Ali de baixo E põe lá Como é que é? Pega os três ali de baixo Um dos dois ali que ela falou Na ponta de lá e põe lá Esse é Esses dois aí E o de baixo E esse? Três Isso, e aí põe de lá Um, mais de lá Aí pede lá Três Entendeu? Mas ele vai ficar com a vinha assim? Não Então, tem que ficar igual, só que... Não, não A ideia é ó Fica pra lá Fica pra cá, mas idêntico Você só vai... Esse aqui Não Tira esse Dois Aqui Tira esse É igual a vida assim E igual a vida aqui É igual a vida Olha lá. Era isso. O pão tirado era onde tinha um palito. Vou mostrar a imagem anterior novamente para a gente entender. O pão tirado era onde tinha um palitinho. Era assim, ficou assim. Era assim, ficou assim. Traduzindo agora, tinha um aqui. Esse aqui, a gente joga para cá. Aquele que estava lá em cima, que estava dando problema. É problema. Mas é problema. Mas é problema. É, mas é interesse. E o que estava aqui veio para cá. Ah, certinho. Um caminho. Ocupar. Isso. A parte central, se ela está no chão, isso é o problema. É isso. Fechou? Vamos mandar no grupo para vocês. Vamos mandar no grupo. Aproveitem, estudem. Isso. É treino. Hoje a nossa aula, como eu brinquei, é também para o paciente, claro. Mas é muito para nós, cuidadores. A ideia central é para o paciente. Mas vocês vão perceber que dá demais para você e para mim, para nós. Nós, quando a gente fala em cuidar da saúde, o que vocês entendem por cuidados da saúde? O que é cuidar da saúde? Como assim? Organização. 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 Legal. Legal. Então, vamos lá. Vamos lá. Tá certo. Lógico. Se eu não estou com saúde, adianta a cuidar da saúde? Não. Não. Ué? Aqui? 18. 18. 18. 18. Aqui tu não tem isso. Eu preciso estar em condições para poder cuidar de alguém. Claro, né? Não condições ideais, mas eu preciso ter um mínimo. E esse mínimo a gente atinge, na verdade, vir mais comigo, a gente vai atingir aqui, né? Mas, Lucas, eu quero ter resultados positivos na minha vida quanto à saúde. Aqui tem algumas dicas. Só que saúde, como eu já olhei aqui com vocês, não quer dizer, meninos, somente, somente... Deixa eu pegar aqui. Pera aí. Com licença aqui. É saúde física. Porque, geralmente, é isso que a gente pensa, né? Ah! A saúde? Saúde... O Lucas já está falando de saúde física. Tanto é que é por isso que eu tenho que ficar me alimentando e tal. É. Realmente. É saúde física. Mas não é... Opa! Ai! Não é só saúde física. É saúde no seu aspecto mais... Mais alto, não pode ser. Saúde emocional. Saúde emocional. Financeira. Mental. Ajuda a ser. Ajuda a ser. Ajuda a ser. Ajuda a ser. É, gente. É. É. Por exemplo. Por exemplo. Embora seja um exemplo bem assim, mas é isso mesmo. Ué, se eu não tenho grana... Hã? Vamos lá. Vamos mostrar. É claro que... Deixa eu mostrar aqui. A gente precisa. Precisa. A gente precisa dele. Precisa. A gente precisa dele, gente. Precisa. Deixa comigo que eu cuido dele. Meninos, ó. Saúde é um assunto relacionado a... Segundo a OMS, não é o Lucas. É um completo estado de bem-estar em algumas áreas da sua vida. Principalmente em três. Hoje em dia a gente considera um quarto. Mas principalmente nessas três. Dimensão psicológica. Dimensão biológica ou física. Já vou explicar. E dimensão social. Tá bom? Então, minimamente para saber o que é saúde, o nosso paciente tem que estar bem. Psicologicamente. Fisicamente. Fisicamente. Bem. Fisicamente. Orquístico. Fisicamente. E socialmente. Vamos falar um por um. E aí tem um outro aqui que é o outro. Não vou colocar aqui assim, né? Mas a OMS já começa a considerar também. A parte espiritual. Tá bom? Então, a ideia aqui é. Se você acredita em algo. Não necessariamente em Deus. Ah, acredita em Alá. Sei lá. Em qualquer outra coisa. Em alguma coisa acima de você. Alguma coisa de energia. Em uma linha do universo. Alguma coisa. Um ser. Que está acima. Onde você deposita a sua esperança. Isso é espiritualidade. É. E para o MS. A espiritualidade. Essa dimensão espiritual. É fundamental. Para aqueles que entendem assim. Então, eu sou homogérico. Por exemplo. O Deus para mim é importante. Então, essa dimensão tem que ser contemplada. Só ateu. Não acredita em nada. 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 Nesse caso, então, para mim não faz diferença. Então, depende do paciente. Por isso que a gente não conta, tá? É. O que? O que? A gente não quer respeitar. Isso. Isso. Ela tem que conhecer que existe uma coisa. Não concorda? Ela falar que não existe nada. Ela tem que permitir que existe uma coisa. Não. Não. É. Ela tem que... Tem que trazer o pessoal da igreja. Sei lá. Alguma da comunidade. Alguma coisa que eu preciso fazer. Por quê? Por mais que ela esteja bem psicologicamente, fisicamente, socialmente. Se essa dimensão dela, que para ela é importante, está fábrica, toda a vida dela vai ser dedicada. Logo em algum momento ela vai começar a ficar triste. Porque ela não sente um dia com o que ela acredita. Tá bom? Então, assim. Mas não é para todo mundo. Principalmente assim. Deixa facultativo. Para quem é importante, a gente considera. Para quem não é, ignora. Mas essas três são importantes para todo mundo. Todas. Associação psicológica, social e biológica. Ou física. Tá bom? Então, saúde, obrigatoriamente, vocês vão ver aqui os exemplos. Tem que passar pela dimensão psicológica. Tem que passar pela dimensão física. E obrigatoriamente, deve passar pelo social. Vamos dar exemplos. Vamos entender que exatamente é isso. Para isso, uma dúvida. Será que viver mais é viver melhor? Não. Não é possível. Se for com saúde, né? Não. Se for com saúde. Por exemplo, você conhece alguém que tem 90 anos e está acamado? Não anda, não fala, não faz nada? Minha mãe tem 90, teve o AVC. Ninguém dava vida para ela. Ficou internada 21 dias. Foi na casa com sonda. No primeiro dia, ela tirou a sonda. No segundo dia, ela tirou de novo. Aí, depois, deu comida na boca. Até ela, ela tá lá. Firme, forte, arrumando. E já era, né? Já era, xingando. Tá lá. Qualquer danava, mas dia 30 agora. Dia 90 anos. 30 anos. É. Faz o molho entre elas. Nós vamos fazer. É. Tudo bem? Então, não necessariamente isso. Não necessariamente. Ter uma idade avançada não significa que você tenha uma vida completa. Não. Agora não, Lucas. Eu cheguei aos 100 anos. Andando. Falando. Sou lúcido. Aí. Viram o caso daquele Bruce que entrou no Guinness, brasileiro? Ah, é. Que é o cara que... Todo mundo viu? Deixa eu mostrar. Não, é brasileiro. Ele é de... É de Brusque. Quer ver, ó. Oi? Brusque. Ah. 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 Quer ver, ó. Pera aí. É aqui, ó. Deixa eu mostrar. É empre... Deixa eu mostrar. Legal o... O salvinho. Brasileiro. É isso, ó. Cadê? Vamos ver se vai... Aqui. Aqui. Brasileiro. Geralmente a gente tá com o Brasil, né? Brasileiro, ó. Brasileiro. Lá de Brusque. Onde que é Brusque? A terra do dono da Havana. O careca lá. O rei da Havana. Brusque. Aquele velho é de Brusque. Da Havana. Da Havana aqui. Esse cara aqui também é de Brusque. A terra do cara da Havana. Ele só conseguiu pager esse efeito aqui, ó. Olha, eu olhei aqui. 84 anos trabalhando na Havana. Só isso. Só faz 84 anos que o cara trabalha na mesma empresa. Na mesma empresa? Na mesma empresa eu vi. Guinness? É uma de mundial. Ninguém. Na mesma empresa. Na mesma empresa. Não. Mesmo assim. Mesmo assim. Mesmo assim aí. 84 anos é muita coisa. Lógico. Por isso que eu falei pra vocês, ó. Viver mais é viver melhor? Viver bem? Depende. Nesse caso. Ele ainda é lúcizão. Aí está na Havana. Trabalha. Aí... Calma por isso. As condições são... Tem... 95. Tá aqui. Tá escrito aqui? Aqui, ó. É. Tá ali embaixo? Aqui também, ó. Não parece. Não parece. Tem essa idade, né? Não. Você não viu? Aqui, a foto dele. Deixa eu mostrar aqui, ó. Cadê o médico? Pegar um Water Watchman. Ô, senhora. E quem apareceu no número dos filhos lá, que tinha 105 anos? Pô, eu não vi. Vocês sabem ou não vi? Vamos ver aqui. Eu não vi, não. Mas o quê? Ele estava desfilando, literalmente? Assim, dançando? Não. Eu acho que estava no carro, assim. Ah, é? 105? Então, vem cá. Pera. O que que é gentil da minha mãe? Ele é gerente. Mas eu vou chegar lá. A Dani matou. Excelente pergunta. O que que ele é? Será que ele é chão de fábrica? Imagina, amor. Será que ele é chão de fábrica? O que que vocês acham? Ele é... Será que ele trabalha no personal? Ele trabalha numa fábrica, né? No livro? Será que ele é um cargo... Será que ele é um cargo importante ou é um cargo que fica varrendo? Não. Ele é gerente. Ele é gerente, é encarregado. Ele é um cargo chefia. Isso tem a ver. Ah, mas o que que isso tem a ver? Tudo. Não, não é muito profundo. Entendeu? Então, tudo... E sermos que falam por ele, minha pergunta. Sem contar que ele não fizeram, né? Não. O patrão dele é utilizado, né? Entendeu? Entendeu? Porque, ó... Eu sou gerente numa indústria. Pera aí. Quanta gente tá produzindo? Que meta a gente tem? A gente tá perdendo aqui já a meta? É. O que que eu posso fazer pra melhorar? Diante da concorrência, qual é o meu produto? O que que eu posso fazer? Tenho que pros Estados Unidos fazer curso. Aprender o idioma. Trazer coisas de lá pro Brasil. E, ó... Eu não sei se ele faz parte do grupo deles. Mas, ó... Você não vai ver. Bata a cara. Ou, às vezes, quando ele vem, ele vai... É, ó... É, ó... É, ó... É, ele, é... Galera. Ó o homem aí, gente. Olha a criança aí. Tá bom? Ele é... Deixa eu... Ele é o grande. Eu já... Não, 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 não. Eu já li aqui sobre ele. De uma hora. Deixa eu lembrar, Alfonso. Ninguém já conheceu. É isso pelo menos. Tá tudo na mesma pausa de dentro? Ou não? É. Tá frio? É, eu não. Ou tá... Não, não. Tá frio ou tá aqui? Gente. Ai, agora. Ih, vai te achar. Vamos lá... Ela já sente calor. O que que é? Tá frio ou com calor? Fidel, ela está frio ou com calor? Ó... 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 É... Meninos, vamos lá, ó... Saúde! É isso. Então eu preciso me preocupar com essas dimensões da vida do meu paciente Obrigatoriamente Porque geralmente o que a gente faz? Só saúde e física Eu não estou preocupada com o meu paciente não Estou preocupada com a minha Da minha, da minha, da minha, da minha te deixando louca Como eu disse, a ideia aqui é a gente aplicar para a gente Porque eu falei, essa aula eu uso para o paciente? Uso, mas principalmente para mim Tá bom? Vamos lá Vamos entender então o que é É óbvio que algumas práticas precisam ser adotadas Por que? Quando eu adoto essas práticas que a gente vai falar Necessariamente eu consigo ter uma saúde mais interessante Às vezes eu não tenho condições de comer a dieta do Mediterrâneo Eu não tenho, eu não tenho Eu não tenho, eu não tenho Eu não tenho, eu não tenho É, Nestor da Silva O cara? É Deixa eu ver, Vini O cara é de 105 anos Nestor da Silva? Mas ele é passista? É Ah, ele é da segunda guerra mundial 105 anos? Olha aí a criança Gente Tem tempo aí, eu não conhecia não Oi? Não conheço não Olha aí, a minha mãe quando teve uma vez Que foi o que a... eu encontrei a Alexandra A Alexandra falou A Alexandra estava aqui e ela falou Professor Eu estava lá com a sua aluna Ela falou mesmo Que ela começou a andar, né? Eu conheci a... eu conheci a... eu conversei com a Alexandra Sobe ela no fofo Que ela tem que andar pra trás de novo É, 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 cara Que bom que ela está melhorando Bom, vamos lá Então a ideia é que, meninos, a gente fala sobre algumas... é... atitudes práticas Bora lá Primeiro Aqui, ó Primeiro atitude Professor Ando com a cabeça doendo Ando cansada Ando, ó, eu não vou no banheiro direito Eu demoro uma semana pra fazer o número dois Estou me sentindo disposta Minha memória está fraca Não aprendo nada Pode ser... isso Pé e seja Pé e seja É, é, é É, tá bom? Se tem alguns, mas tem muito mais O que será que tem a ver A nossa indisposição O nosso cansaço Com falta de água Os nossos músculos São feitos de células E essa célula Exato Se for no batom A desidratação Dessas células musculares Faz com que eles fiquem Apáticos Não tem energia pra executar Então o que é a energia pra sair da cama? Quanto de água se aberta? Ah Sabe o que é o bico? O bico é gelada, né? Tem água na cerveja Isso aí é amarela É, o rosto A água que vai te desidratar Parece que a mãe da tia Ela só Chegou o momento Que ela só bebia água com gás Deu problema na saúde dela Ferrou-te? Os outros? É Que ela só bebia água com gás Para de beber água Que é chique, né? Tudo bem? É brilhoso O que ele está dando exemplos não é a mesma coisa né é tudo bem gente mas assim mesmo assim eu moro em um mercado não é tão boa não tem um filtro se possível eu tô falando a gente ver uma ordem das condições de filtrar desculpa o ideal seria tomar assim ah eu tenho um filtro top não tem um filtro de barro você não gosta é isso 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 que você tá aqui o salviro perdão não entendi Tem que ser meio termo Vai equilibrado Ah Dani, eu joguei aqui O nosso é pequeno Aqui Inclusive foi dessa moça aqui Se eu não me engano É no 7 É tipo um Mercado Livre É um site Aí você escolhe o desenho que você quer Ela desenha, é bem legal Aqui ó 2, 4, 5 Mas acha só o filtro meu sem pintar Acha É, acha Ah é? 65 Olha lá No Mercadão 5 litros está 180 Ah é? Ah é Até que está assim Não está tão Não está Não está Não está Só que fica Ah é gostoso demais Tudo bem? Então lá Musculares Falta de disposição Porque as células Seus músculos desidratam E elas vão ter energia Para desempenhar suas funções Por isso você não deve pensar 2 Vamos ver alguns prejuízos Intelectuais Vai Lucas Meu assassino talento E o rim também Pro rim também Tem É isso Eu assassino talento Não consigo aprender nada Estou com dificuldade de memória O cérebro desidratado Não funciona bem Talvez você não está gravado Os rins Tem problema O corpo tem problema Começa a inchar Então se você começar A inchar muito Lógico Tem que ir Especialista Pode ser Especialista Problema do Dor de cabeça A água É bom A gente tomar Na quantidade certa De excesso Aqui ó É Eu vou mostrar a conta Exato Já que a água faz bem Então não tomava Cachapai Eu vi essa semana Eu não conhecia Eu vi essa semana A moça Ela tem alergia Mesmo tipo Igual de amendoim De camarão Alergia Pessoal Tem que ter Aqui E a gente urbana O cloro Para matar as barbeteiras Que ficam no sol Não vai Eu vi Vamos falar Não Eu vi Ela mostrou A pele toda avermelhada Assim Eu vi Uma na internet Eu vi Não sei se é essa E ela anda com uma injeção Para poder aplicar Porque senão Dá choca Na plástica Ela morre asfixiada Mas ó O excesso Faz mal A falta Faz mal Muito mal Mas o excesso Também Uma dica 0,33 Alguns colocam 0,35 Mas geralmente É 0,33 Vezes O seu peso Ai Peso Será 68 Deu esse número aí Nossa 22 litros de água Não Esse é de 20 por 10 Dois e Trezentos Dois e cinquenta Dois e cinquenta Dois e cinquenta Oitenta E por quem deve só Dois e cinquenta Dois e cinquenta É só fazer a conta Dois e cinquenta Dois e cinquenta Por que dividir por 10 Não Porque aqui Se não a pessoa Se perde Aqui eu já sei Que a vírgula Tem que vir pra cá Eu, Lucas Mas a pessoa Pode se confundir Nossa 26 litros Você admite por 10 Dá o número exato Entendeu? 26 por 10 Dá Dois e seiscentos É só pra facilitar Não precisa dividir Qual que eu Dá? É que se a pessoa Tem que vir Vai lá Dois e cinquenta Dois e cinquenta Todo santo dia Zero Zero Vérgula Trinta E três e cinquenta Oito É Dividido por 10 Pra facilitar A visualização 1,900 Vezes Zero Vérgula Trinta E três É Agora Pergunta Volta A pegar Aqui A A Graça A Graça A pegou 1,900 A gente Viu Digamos Que ela Vem pra Só um De onde Será que O corpo dela Tira os outros 900 ml Pra poder Funcionar Dela mesma Ah, por isso Que essa É Exato Mas Essa fica Caçada Porque Se você Não Porque a água Não é produzida No seu corpo Você tem que Colocar Se eu não Coloco O meu cérebro Que quer Preservar a bênção A gente faz o que Bom Já que Não veio de fora Vai ter Carme de dentro Vou puxar E começa A descercar Então Isso aqui É importante Nunca se falou Que tem que tomar 1,900 Vou tomar Uma trocada Tem que dividir Ao longo do dia Porque se você Tomar Não vai tomar Sobrecarregado Sobrecarregado Inclusive Se você tomar É a dica Melhor Procedor Pra indicar Isso Não tomo Isso Não É Logo Você tem que É complicado Tá bom Gente Você chamou Vinícius Adão Adão Mas Adão É lógico É lógico O meu padrão É aquele De 600 Aí O professor Antigamente Estudava Não Não sei se é verdade Mas eu não estava com álcool Sério Sério Isso eu não sei É Com álcool Não sei É porque a A É É Assim É Tipo Hoje tem Cora Pra limpar É Tem Tratamento Assim 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 Vicia Agora sim A água do acrífero É a melhor Agora de Ribeirão Por que? O que a gente tem aqui? Esgoto Poluição As pessoas A água do rio Professor Tem gosto Do cheiro do esgoto Horrível Horrível Fica lá no subsolo E tem uma grande concentração Toda aqui em Ribeirão Isso é verdade Só que o problema é que Poluição Exatamente Aí esse é o problema A água do acrífero É ótima Mas o que está em cima Do acrífero Ser humano O cheiro do esgoto No rumo O professor Fala que a melhor água De Ribeirão É isso É isso que ela falou É É isso mesmo Só que Tem o ser humano O que é a água Mais forte do mundo Uma é de Goiás Que é a água Que é a água Que tem pela presa Que bate pela presa Não é assim Que vem de casa Que sai do mundo Basicamente É Obrigada Só que aqui Os rios Poluiam Podem ser que usou O produto Para É A gente falou O rio 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 É Para dar água Aham E o rio Também A corneira É Assim gente É importante É exagero É uma forma De você cuidar Porque as bactérias Podem Estar na água E depois Uma vez dentro De você É A coisa pode ficar feita Então assim Realmente É o melhor No mundo É O aquífero Para ali Mas a água De Ribeirão Com essa poluição Toda É importante Que você Se puder Claro Se você conseguir Filtrar Não dá Fértil É o melhor Para os mundos O ideal Antes de beber Você joga o meu armário É o seu fio Oi? Eu joga o meu armário O meu fio Joga Joga Agora Daí seis meses Tem que trocar a vela Já está quase na hora De trocar Sai uma delícia O cheiro Eu sou pra chorar É que eu gosto É que eu gosto É que eu gosto Quando eu fiquei Traga Do meu menino De 20 anos Eu me deu vontade De comer barro Eu comia Eu comia Eu comia É comum Você também? Comeu também? Eu comia Eu não grava Você tem água No frio Por causa do tiro Ah lá É? Você também? 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 Também Também Até a fênia Eu também 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 Eu tinha Eu tinha Eu queria Eu ia acabar Aquela Lá de baixo Que ela Lá de cima Para comer Eu também a água sem água não dá a gente fazer gestão é importante também para higienização só para o paciente não é para você é óbvio que mais aí ai 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 eu tenho que fazer um princípio mas eu não vou conversar um ótimo que eu não sei lá o que conversando com aquele barco de outra pessoa mas eu achei que era um barulho quem conhece todo mundo conhece o julius né todo mundo conhece o julius certo já viram que ele malha sem escovar os dentes já viram isso uma vez perguntaram é verdade se você malha sem escovar e eu falo é porque você malha sem escovar para ninguém ficar perto de mim enquanto eu treino ou seja assim ó mano pro jato vai tipo assim não vem mexer o saco não tô com a boca fedida e aí treina se escovar os dentes por quê? e aí tem gente que assim eu não sou na academia você quer treinar o cara tá lá em cima o cara fica e não desconfia que é o seu momento aí eles falam a gente vai pra ninguém ficar perto quem chegava e sentiu o fedor mas sim pra rodar é melhor ele não tomar banho é fica ruim né beleza mas claro né gente óbvio vamos lá pode ser que a pessoa tem uma doença estomacal e isso faz ela demora mas a maioria das vezes não é isso não é falta de cuidado tem disso também que eu faço aqui o deitado a pessoa não gosta de se tomar dentro é? 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 que isso? é isso? é isso É, tá, escova, intestino, é, mas assim, mas da maioria das vezes, gente, não é, é falta de utilizar, ou porque a escova, ou se só escova, a escova tem 20 anos, ou só usa escova-luz aqui o dental, ou usa enche a noite, a escovação é, é importante, assim, tem que dar, então, isso aí é, uma loquania usábamos, esse é o prazo de você dizer, eu não sei, é, eu já ouvi falar, Eu nunca usei, eu nunca usei, mas eu já me coloco na cruzada, mas eu não usei não. Meninos? Eu nunca usei, nunca usei, nunca usei, não sei. A naval, você queria saber? Bom, vamos lá, mais um. Olha, imagina que uma pessoa não ficava em um dia, porque eu assistia, que a gente queria do que? Imagina, que era o mais direto, né? Agora, a Adélia falou, Lucas, imagina como eram as meninas, como é que o negócio era? Um amigo meu foi para Portugal, o amigo foi para Portugal. Chegou lá, e as portuguesas, assim, era bonita, só era bonita. Quando eu abri a nuca, eu não tenho hábito de tomar banho todo dia, e não tenho hábito de tomar banho todo dia. Lá é? Não, não, é habitual. E aí, lá de frente, a diferença, né? Vamos lá, meninos? Próximo. Próximo. Praticar atividade física. Próximo. Próximo. Vamos lá, o que atividade física é essa? Caminhada. Caminhada, corrida, o que mais? Corrida. Academia. Academia. Que mais? Dinástica. Que mais? Tem mais coisas. Por exemplo, andar de bicicleta é? É. Nadar. Sim. É. Jogar bola também. Jogar bola. Também. É, também. A ideia aqui é a mesma lógica da bicicleta. Pessoal, o que é que a pessoa gosta? Nesse caso, a gente vai falar com a gente, mas o foco aqui hoje, quero dar mais esse foco, em vocês. Vocês também precisam fazer algum tipo de atividade física. Qual? O que se adequa melhor à sua realidade. Eu gosto de caminhada. Caminhada. Eu gosto de... E hidrogenagem. Ah, é. E hidrogenagem. Ah, eu não gosto de nada. Uma aluna minha falou, vou embora. Eu não gosto de nada, vai ter que aprender a gostar. Não gosto. Por quê? Já experimentei tudo? Eu acho que não. Já experimentei caminhada, fazer academia. Já pedalou? A dança. Já devo dançar? A dança é bom. Então. Já pedala? Achou que você gosta. A dança é bom. Ela já matou. Eu posso te dar. Pedala? Uma bolada. Ah, então aí. Isso aqui, ó. Eu gosto de filme de romance. Foi? Eu preciso a mente. É. 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 É isso. É isso. É isso. É isso. Funciona, viu? Mas, ó. Embora gaste, você vai ter que ralar muito. Para gastar tanto assim, você vai gastar ainda. Não. É. É. Vai passar menos. Vai passar menos. Vai passar menos. Talvez. O que que está? Agora, o que que está pegando aí, Fátima? Vamos, ó. Atividade física, meninos. Eu já expliquei isso. Eu vou explicar de novo. Quanto? Lembra que eu falei? 300 minutos por semana. É isso. É isso. 300. Pode ser isso. Se você conseguir dividir 100 minutos por dia, 3 dias semana. Tem que ser 300. A semana você faz. Dividir na semana. Aham. Quanto que dá 300 minutos? Quantas horas? Para ficar mais fácil de visualizar. Divide por 60. A hora tem 60 minutos. 300 por 60 dá quanto? 5 horas. É isso. Quanto tem que fazer na semana? 5 horas. É mais fácil de visualizar. Uma na segunda. Uma na terça. Uma na quarta. Uma na quinta. Uma na sexta. É fim de semana. Descanso. Segunda-feira de novo. Uma de terça. É isso. É. Uma hora. Tá bom? Ah. Mas é o caminho. Uma vez por semana. Uma na quinta. Tudo bem? Tudo bem? É. Uma hora por dia. Ou 40 minutos todos os dias da semana. É isso que eu falo. Lucas, eu não tenho uma hora de segunda a sexta. Todo dia. Faz 40 minutos. 30 minutos. Vai para o trabalho a pé. Vai não apertar a pé. Assim lá. Vai de carro. Vai de moto. Vai de pé. Não. Hoje em dia. É. É. É verdade. Tá bom? 300 minutos de uma atividade que dê prazer para você. Pode. Tem que fazer você cansar, hein? Tem que suar. É. Tem que suar. Próximo. Fica na frente. É você. É você. É a última vez. Não pode acalhar a água. É a última vez. Acidente na cabeça. É. A última vez. É a última vez. Quatro minutos. Você faz qual? Você não faz nem como eu? Digo assim, você faz esteira? Não, já. Aham. Eu sentia diferente de caminhar a esteira. Você sentia? Eu sentia. Você preferia qual? É esteira. Vamos lá, Vinícius Olha a pergunta legal Olha aqui a observação legal do Vinícius Esteira ou caminhada? Esteira ou caminhada na rua? Caminhada na rua Imagina, imagina E aí? Todo mundo ouviu? Esteira ou rua? Rua O que acontece? Ambos tem vantagens e desvantagens Qual é a vantagem da esteira? O local seguro Porque na rua, hoje em dia Qualquer doido pode atuar lá Não falo porque o caminho O local é seguro Ele é reto É plano Geralmente Eu sei, eu consigo quantificar Quanto eu caminhei Posso aumentar o seu baixo Só que tem um problema Pode ser que seja um viés Para não fazer nada Gostoso é subir Porque caminha assim dentro Depois você pega a subidão É, e agora tem até escada na academia Já viu o que aumenta a escada? Você sobe Entendeu? Dá Então assim, não tem praticamente Diferenciando uma diferença Aqui na esteira Você não faz força para lá Só se ficar normal O chão vai andando Na rua não Você tem que forçar Então a recomendação é na esteira Quando você for correr um caminhado Tenta também jogar o chão para trás Porque isso é o que melhora Eu gosto Eu corro Antes de fazer essa regia Eu corro meia hora Eu não fazia o que eu gostei Você gosta, Sônia? É nóis Meninos Olha aqui Por que tem isso aqui Olha que estranho Do nada A gente fala de esteira E tal Opa, do solo a gente passou Desculpa Já volta ali A gente não falou A gente não falou A gente não tinha mencionado A Dona Réia Quem falou do solo naquela hora? Eu Você, né? Descansar Primordial É Venho para a escola, Lucas Eu vejo Presto atenção Mas aí no domingo Eu já não entro mais nada Está dormindo bem? Talvez não Entendeu? Não, eu durmo Mas dorme com o danado Cadê? Dorme com a luz acesa? Tem que ser no escuro Tem que ser no escuro Fica acordando para fazer xixi? Vai cortar o sono Então tem que ter qualidade Descansar E aqui, ó Do nada Isso Por que, meninas? É Isso Legal E interação com o nada Troca É assim? É chão? Sim Que cidade que é mesmo, Marina? Já copia no baileiro Vai, vai, calma Meninos Ah, essa cidade é famosa Esse nome é famoso Meninos Meninos Não tem amigos que realmente Se estão mais próximos Do que até famiadas Sim Se você nunca experimentou isso Eu já É meu amigo Todo mundo já experimentou, né? É A ideia é essa É Por que, ó Porque, ó Tem que ser É Então, ó Então Olha, amizade, a Cláudia falou, amizade para sair, pô, não tem energia para ir sozinho, Lucas, eu tenho energia para ir ao centro, para ir à igreja, vou com a minha amiga, enfim, a ideia aqui é alguém para conversar com a minha mulher, amigo de verdade dá umas duras, ou mais duras do que a nossa mulher. A gente tem uma bicicleta para fazer caminhada, a gente sai daqui de primeira hora e também. Você consegue? Não, 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 não. Você já foi amiga? Lá no parque tem uma grande. Aí, Graz, olha. Aí nós levamos uma amiga nossa levou, aí ela ficou de carro, aí ela levou frutas, né, pelas e as coisas. Nós já fugimos na praça lá, fizemos um piquenique. Como é que chama, é Caminho da Fé? Caminho? Ah é? Mas que sítio? Você gosta de sítio? Você gosta de sítio? Ó, eu não... Não, eu não... Não, eu não... Não, eu não... É a gente normal, né? É a gente normal, né? É a gente normal. Que legal. Água de vinha. Que legal. Vamos lá, ó. Olha isso aqui, meninos. Esse é um caminho... A Grazi falou que, ah, vamos pra Cravinhos. A Fátima também falou que já foi. Quem tiver nessa pegada aí, olha isso aqui ó, Caminho da Fé. A imagem tá ruim, né? Mas enfim, tá... É o caminho que interliga várias cidades de São Paulo e de Minas aí e vai levando... De que? De bicicleta? Muitos vão... Muitos vão... Muitos vão a pé. Muitos vão de bike. Alguns vão de moto. Vão de carro. Vão de carro. Vão de carro. Cavalo. Oito ano tem de bicicleta. Tem lá? Tem? Sério? Tem. Olha lá. Aqui ó. Todo ano tem. Tem que ter os qual que sai de semana e vai... Mas é... A pé ou a pé? Tem a pé e tem de bicicleta. Não é fácil. Vai na honra. Aqui é o papel mais perto. Vai, vai na... A pé. Vai na honra e faz tudo na honra. Isso é o papel mais perto. 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 É? É o papel mais perto. É o papel mais no dia dos dias e dias. Tem acompanhamento. Só que esse caminho aqui... É. Ele tem paradas. É. Então as salas tem parceiros. É. Eu tenho uma lindinha e aí eu tenho hotel, uma pousada. Aí tem... Faço um combinado com eles e eles... Ó. É. Eu sei... Eu sei que... Eu sei dar pra chegar lá pra ele. Ah tias eu... Eu não sei. Deixa eu ver. Mas assim... A ideia aqui é só uma ideia pra vocês. Quero caminhar distância aí. Aham. 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 Que legal. É. Foi um mês passado pegar lá, quando não me engano. Eu tenho um santo deles lá. É agosto. Agosto. Um ano. Que legal. E aí. Eu tenho um mês passado. Eu tenho um mês passado. Que legal. Olha lá. Olha lá. Eu vou mandar ir na minha vez. Olha lá. 92 horas lá. 92 horas da mãe. 92 horas da mãe. É. É. Vai na minha. 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 Aham. Que legal. Sério. De moto? É bom, não é? Ótimo Nossa, que gostoso Bom, vamos lá, ó Além disso, cultivar bizarro, outra dica Ótimo, é óbvio Ah, mas não tem dinheiro Mas todo mundo sabe Que entre uma maçã e uma hambúrguer Todo mundo sabe Todo mundo sabe É, então ó Não é só, não é pra você Aqui tá falando dele virar, mas ele quando é forte Mas principalmente A essência é isso De vez em quando Tudo bem? Então não é que você tem que cortar Na vida fica chato também, né? Mas Na maioria das vezes Durante a semana É, isso, é isso Tá bom? É, segura Pimentão, pimentão Isso aqui é uma delícia Mas Não é saudável Isso é saudável Mas não é tão gostoso pra algumas pessoas Aí eu gosto 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 Já comi Já comi no Goiás Não falou Goiás Eu tenho que trabalhar Olha aqui ó Olha que maravilha Ai, foi um exato de estresse Um exato de estresse Um exato de estresse Um exato de mulher Sem fracar Parada, tô zen, sai da aula zen, tranquilão Vira a esquina e toma uma fechada Isso Oh, seu filho É, já manda. Isso, aqui me conta disso. Mas a roda, a roda. O meu marido não se passava, quando eu venho adorando com ele, eu vejo que existe gente, quando na conversa foi antes, e a povo precisa aprender, te exigir, esse povo, tá morto. É a povo, você quer dizer? Não, é muito jeito. Eu não sei se não viu. Eu preciso tirar minha prática. Não, isso vai ser. Você tá precisando, você precisa apresentar a roda, ele tá na beira do rio, e ficar lá no rio. Parece que você faz, então não há rédea. Nossa, é? O cara que achou ele, nossa, ele ficou tão nervoso. Não, não é? Eu não. Ah, essa traça é... Eu não tenho nada. Tem aqui na São Sebastião, né? Tem em baixo. É em baixo. Isso. O corpo que eles viram, nessa parte que eu já digo. Aí, vira e fecha da... Fechada, o pessoal daqui. O que acontece? Eu não tenho mudança, você fica... Se me buzinar, eu faço assim. Passa. Oh, criança, passa por cima. Olha aí, que é ela, Nilza? Não, não, não buzina. Eu buzino também, pessoal. Não, não buzina. Fica transtornada. É uma pessoa da peste. Uma vez eu dignei nada. Antigamente, eu trabalhava no... No restaurante. Ah. E a minha patroa, ela disse, Me dignei, né? Ah. E eu ia te dava, aí eu trazia ela no centro. Aham. Fazer conforto, né? Aham. E... Eu vendia a Nina caramutou ali. Aí... Sem querer... Mas isso foi sem querer. Sem querer eu passei na frente de um carro, cortei o carro. Quarto de negando. Pô! Aí pegou assim pra me xingar, e eu fiz assim... Pelo amor! Caraca! 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 Ele também? Sim! Caraca! 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 Ô, louco! Aí não, cara. Aí ele deu aquele sorriso. Aê, aê, aê! Aí ele deu aquele sorriso. 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 Ó, Omar, eu já falei pra vocês desse princípio. 90 a 10. Não. Aham. De tudo que acontece com você, é só 10 por 7. Os outros 90 é o que você vai fazer Com o que acontece com você Vou dar um exemplo Com a família A criança, a jantada no café da manhã Derruba a xícara de café no terno do pai O pai já fica louco Xinga a menina, baixe a menina E por estar Transtornado Esquece o crachá E a documentação Do carro na cama Chega no serviço atrasado Porque a menina não foi trocar Porque ficou nervosa com ele Aí ele teve que levá-la pra escola Chega no serviço Chega no serviço, o chefe dá um fundo Porque ele se atrasou Desconta a hora do trabalho dele Enquanto aí chega em casa Você não quer mentir pra casa Então não muda porque está sem a documentação do carro Chega de casa A mulher não olha nele Porque ele foi grosseiro com a menina A menina que sempre abraçou nele Não quer ver ele nem pintado de ouro Ele vai dormir brigado com a esposa E não tem o ato Não tem o tchaca tchaca Não tem nada Não tem 9B Tudo aconteceu por causa do que? Uma xícara de café Se ele tivesse agido de uma forma diferente Com aquilo que aconteceu com ele Tudo mudaria Se ele tivesse Ah filho, papai põe outra camisa Tudo bem? O dia seria diferente Não teria esquecido a documentação Não teria tomado um multa Não teria... Oi? Todos estropezos Não teria acontecido nada Porque foi tudo consequência O café Porque a menina nem quis Aí depende né Se o grau dá pra segurar Com outra pessoa Não, eu sei Mas o que eu estou falando é Geralmente dá pra gente controlar Se segurar Um pouco pelo menos dá Um pouquinho dá Eu conheço uma pessoa Que ela se gava de ser explorada Parece que é bom Mas é máximo O máximo? Assim como tem gente que acha o máximo Ser sincera ou o máximo? Sincera ou o máximo? Ah, eu estou resolvendo Se interessa Se eu tiver cor, eu pego Eu vou falar pra você Não, não Mas você acha o máximo E você acha legal? Eu também acho o máximo Então isso que é Mas aí Eu te questiono Tem gente que Mesmo sem questionar Fala Então a ideia aqui é 10% é o que acontece com você E os outros não havendo Como você acha Por que eu estou falando isso? Meu marido É em 7 da manhã Eu estou mó fechada Já estressou Numa dessa Ele pode dar um AVC Fica tão nervoso Sem tropeção Eu não consigo pra morrer Mas eu espero que não me servisse Não, você acha Hoje vem todo o mundo Recebeu Deixa eu ver Então deixa eu estressar Descubriar Ô, Ditinho Olha aí Ô, Cláudia A Cláudia é foda Não se desce Tá nem tudo nervoso Mas quem? Tá no parque Deixa eu abrir o E Tá certo Tá certo Tá certo com S Tá certo Tá certo com S Tá certinho Mas assim Sim, porque o jeito Eu não sabia Aí eu ia ter que Tá no parque Exigindo van Aí, o que que é isso? Para os dentistas Embaixam? Porque eu falei Ele foi no dentista Colocou os dentes No dos peitos Aí, às vezes eu ligou Ele falou Que tem que parar Van Ele falou Encostou a van No meu sabendo Ele ficou muito nervoso Muito irritado Eu falei Que já não bateu No momento Ele fez O que você já deixou Vai Ele vai ter que tirar O salão dele Ele preocupou Muito nervoso Ele calmou Parou a van De repente Ele fez como você pegou O papai do cu Aí ele colocou Mas você aqui Eu sou a última 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 Você vive 20 anos Comido Eu acho que ele fez Não sonha na minha vida Você acha que o senhor Na minha vida É doido Colocar dente Arrugar os dentes Agora já era Tá bom gente Estamos lá Estressado Estresse Por isso que está Controle Não Elimine Não tem como eliminar Acabei de brincar Você sai ali Acontece alguma coisa Isso já era Em casa Trabalho Faz parte Mas tem que procurar controlar Uma forma é Como você enxerga a vida Outra é você encontrar Formas de tirar atenção Eu tenho um aluno Que gostava de dar tiro Ela gostava de dar tiro E de dar soco e chute Coréia Não 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 Tira o tiro Tira o tiro Tira a bala mesmo Não é o tiro Não Era solteira Quando você se tirava Ou você estava Tira a bala mesmo Por favor Mas assim ó Aí eu falei Ah eu gosto de dar soco Ninguém quer me deixar Aí o filho Ah ninguém vai te deixar De soco Arrum o saco de areia Aí eu falei Vai para uma academia Filha Vai para você Vai Vai Biodes Relax Tem controle Relante Como anjo Mas nem ela Trabalhava na área De segurando Ela foi Uma área De segurando Essa bolsa Não sei isso Mas é porque Relaxa Não é Se descontra Não é Tudo ali É E aí ela entrou Ela entrou num pulo de tiro O que é isso? Desculpa Vai Ô Cláudia Dá soco É só um pessoal bom Tenta por ele Tá no baixo É só um pessoal Não tem alguma ideia Com o pessoal É oi Só um barbito Eu estou aí Não Eu estou aí Eu estou aí Marmitas dele Marmitinho Eu estou aí Eu estou aí Eu estou aí Quero ver já vamos fazer isso agora, meninos, vou só fechar, deixa eu só fechar aqui que a gente já comenta, rapidão, para fechar, então ó, a minha aluna dava tiro no estande de tiro, eu ficava dando tiro na rua, no estande, eu ia fazer um estande, eu já era uma, eu a partir de um instante, eu espero que vocês tenham tempo, que são pessoas sustentáveis, mais violentas, meninas, meninas, para fechar, gostar de você, quando você se ama, você se hidrata, pratica titratística, come bem, dorme bem, controla o estresse, o segredo está aqui ó, ser contigo com apesagens, respira bem, tudo, tudo gira em torno de você se amar. Namora bem, também, 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 é, faz parte. É namorar e caminhar não, a gente, é um exercício.